Olá pessoal do Colégio Dom Bolsa Primeiros Passos, olá pessoal do Maternal 2A, aqui é a professora Karine para mais uma videoaula. Hoje vamos dar sequência ao nosso livro 2, na página 19. Papais e mamães, o objetivo dessa atividade é que a criança continue identificando as formas geométricas, nesse momento em especial a forma geométrica quadrada, e também estimulando a oralidade, a percepção visual e a coordenação motora. Mas, o Maternal 2A, hoje nós vamos reforçar a forma quadrada, acompanhem comigo aqui no quadro, aqui na lousa pessoal. Esse é o painel do quadrado, o quadrado tem quatro lados iguais, vamos contar com a professora Karine, acompanhem comigo. Um, dois, três, quatro, quatro lados, e esses lados são iguais. Agora, na página 19 da apostila, nós vamos fazer o registro. Observem que tem quadrados aqui na nossa página, e um espaço bem grande. Nesse espaço, vocês vão fazer uma colagem. A professora Karine enviou papel colorido em forma de quadrado, tem vários tamanhos. Vocês deverão colar aqui nesse espaço. Imaginando que são as brincadeiras com blocos de montagem, que nós brincamos bastante aqui na escola. Vocês se lembram dos blocos de encaixe? Isso mesmo. Com muito cuidado para não colocar muito a cola no momento do registro. Só uma gotinha, senão a colha pode grudar e rasgar, tá bom? Realizei com capricho, tá bom? Vocês podem contar quantos lados do quadrado também, em casa de vocês, no momento do registro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, e ela termina aqui. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!